Uma grata surpresa, um evento muito gostoso e muito bem-vindo. Todo amor pela Butanteja Bicom. E aí galera, vocês estão bem? Bem-vindos de volta a mais um vídeo do meu canal. Eu peço a gentileza para vocês de se inscreverem no canal, darem o like no vídeo, ativar o sininho para saber das novidades e compartilhar com a galera que você sabe que pode curtir esse mesmo conteúdo. Aquela coisa toda de canal de YouTube que você já conhece. Agora sim, vamos falar sobre a Butanteja Bicom. Aconteceu no dia 1º de dezembro, um domingo, na Casa de Cultura do Butanteja, que é um espaço cultural e artístico público no bairro de Butanteja, em São Paulo, capital. Um evento que foi muito, muito legal. Esse evento foi idealizado por um cara muito importante, muito especial e muito querido, o Sandro Mergvaz. Até onde consta, o Sandro é o maior apoiador de quadrinhos do Catarse do Brasil inteiro. tendo apoiado várias centenas de projetos ao longo dos últimos anos e é um grande incentivador da produção autoral independente de quadrinhos no Brasil. O Sandro, que não é um autor de quadrinhos, mergulhou tão profundamente, com tanto carinho e tanta dedicação à produção de quadrinhos autorais, a apoiar essa cena, esse mercado de se quente, mas essa cena que está tentando se desenvolver cada vez mais. Ele transcendeu essa coisa de ser um apoiador e leitor e passou a ser um grande parceiro de muitos autores, indo para eventos, participando, dando suporte para os artistas, dando feedbacks positivos, dando dicas e sendo uma pessoa muito querida também, um grande amigo. A ideia da Butanteja de Vicon veio do Sandro como uma proposta de trazer uma experiência similar à do FII, Festival Internacional de Quadrinhos, que é uma linha de Belo Horizonte. Para as cidades de São Paulo. É interessante pensar que São Paulo, apesar do seu tamanho e do histórico, de ter tantos autores de quadrinhos trabalhando e participando e morando lá, nunca teve um evento, ou nunca talvez seja demais, eu não posso falar isso com certeza, mas pelo menos nos últimos anos não estava rolando um evento com esses moldes. Talvez a coisa mais próxima que a gente teve disso foi o UgraFest. no qual eu, infelizmente, não participei, mas essa ideia de um evento popular, aberto, gratuito para a população, no qual o foco é um artistial, é a presença dos autores com os seus trabalhos autorais, de preferência dos independentes autorais, e workshops, palestras e exposições. É um evento interessante porque coloca o quadrinho como uma forma de arte mesmo, não é só uma questão comercial apenas, que é um perfil um pouco mais voltado para a CCXP, vamos dizer que mais venda, é mais foco. A Butantan, de ponto, é uma abordagem mais artística, eu acho, é realmente similar ao FIC, similar ao Vinal de Curitiba. Eu achei muito importante que esse perfil de evento rolasse em São Paulo. Gente, não tem como negar, é a maior cidade do país, é a maior concentração de público e potencial para um autor de quadrinhos. Existe uma questão do acesso, claro, e eu achei muito bom que a Butantan rolou no bairro, a Butantan, e não foi necessariamente no centro lá de São Paulo, não foi num pavilhão gigantesco numa rodovia, porque, na real, a maior parte dos eventos que a gente participa tem acesso relativamente fácil, e a Butantan não foi diferente. Mas a questão é que isso foi movido de um centro ou de lugares mais comuns em ter eventos desse perfil, e, de repente, foi para um bairro. E isso possibilitou que as pessoas locais, as pessoas reais que vivem lá, também fossem conhecer os quadrinhos. E, assim, não é bem uma surpresa, mas foi uma alegria muito grande dos autores presentes lá no evento. A adesão do público foi muito boa. E, mais interessante ainda, esse público, boa parte do público que foi na Butantan, não é necessariamente o público da bolha dos quadrinhos, não é necessariamente o leitor fiel que você vai encontrar em vários eventos. Muita gente estava indo lá só para ver qual era, ou pensando, ah, talvez encontre alguma coisa interessante lá. E, realmente, tem muita coisa interessante para se encontrar. A gente sabe que todo evento entre amigos é um mar de possibilidades abertas para a gente contar temas e propostas estéticas e artísticas que a gente possa se interessar, que a gente tenha afinidade. Essa mesma relação de trazer o público, né, essa galera vida real, fora da bolha, também rolou em dois outros eventos que foram muito importantes em São Paulo esse ano, que, infelizmente, eu não pude participar, mas que foi a Perifacom e a Poccom, que atraíram um público um pouco diferente, fora da bolha do quadrinho mesmo, mas é um público extremamente importante. E, gente, essas pessoas estavam afim de ler quadrinho, estavam afim de ter muito entretenimento, cultura pop, artística, e muitas vezes não tinham acesso a os eventos grandes que estavam rolando ou fora de São Paulo ou dentro de São Paulo e não eram muito acessíveis. E a gente precisa disso, o quadrinho brasileiro precisa de eventos que ajudem a gente a romper a bolha do colecionador, do lombadeiro, do brasileiro, por exemplo. Não é nada contra a galera que curte o quadrinho, o marco desse stream e tal, mas a gente precisa de mais gente que lê o quadrinho, opina sobre o quadrinho, vive o quadrinho, consome o quadrinho de verdade, curtindo os temas, curtindo os artistas, dando feedback, do que gente que é colecionador de lombada ou colecionador de coleção e não necessariamente está mergulhando na linguagem, mergulhando nas temáticas. Até porque, vamos combinar, o quadrinho mainstream é produzido por pessoas que geralmente não estão aqui no Brasil, de difícil acesso, e, enquanto isso, aqui do lado, você tem um monte de autores bacanas produzindo quadrinhos de fácil acesso em que você pode encontrar nesses eventos. O Pia Bolha é extremamente importante, eu estou muito feliz que os eventos estão conseguindo fazer isso, e a Butantan conseguiu isso de uma forma louvável. Outra vantagem da Butantan foi a data. Como rolou no dia 1º de dezembro, foi um domingo, muita gente que estava vindo de outros estados, de outras cidades para participar da CCXP, já estava lá por perto. Isso fez com que muitos autores importantes que estão fora desse eixo da grande São Paulo e tal, do estado de São Paulo, pudessem estar participando da Butantan. O Artist Alley, o beco dos artistas da Butantan de Bicom, que era literalmente o coração da coisa e o grande motivo para estar acontecendo esse evento, foi gigante. Não só na quantidade dos artistas, mas na sua diversidade. E também na diversidade não só dos seus artistas, de fato, mas nas obras que eles estavam produzindo. Tinha de tudo lá. E também a diversidade estava presente nas palestras, nos workshops. Se eu não me engano, todas as palestras eram compostas por mulheres, e elas não estavam debatendo o clássico como é ser uma mulher dos quadrinhos, elas estavam debatendo quadrinhos, o que é muito importante. Agora, do ponto de vista financeiro. As vendas foram excelentes. Eu e o Lucas Oda fomos com a nossa mesa, a gente dividiu a nossa mesa com o Marçal Branco, que também é excelente artista, cara, gente finíssima. E mais importante, especial aí, a Butantan de Bicom é o lançamento oficial do Monstruário Vol. 2, que fez uma estreia meio que paralela na Feira da USP, com a editora mais subial presente lá, e na Butantan de Bicom, com o nosso, né, com os autos dos autores. E a receptividade do livro foi muito boa, não só por quem já conheceu o nosso trabalho, mas também por pessoas que estavam conhecendo lá pela primeira vez. Isso é uma das coisas mais legais, assim, de participar de eventos, de quadrinhos. Seja ele rompendo uma bolha ou não, sendo um grande centro urbano ou não, é quando a gente conhece novos leidores, as pessoas vão ver o nosso trabalho pela primeira vez, e, sei lá, se apaixonam, se interessam, e levam o livro e a gente pode conversar e falar sobre as nossas propostas, né, a nossa arte, e a gente conquista mais alguém. Isso é extremamente importante. E, claro, não é só pela venda. A venda é legal, claro, porque é minha, paga o boleto, mas também pra gente expandir, pra gente difundir. Não é porque eu tô no rolê de quadrinhos há 15 anos, produzindo, publicando, indo pra eventos, que todo mundo me conhece. Todo ano, nos eventos, alguém nunca ouviu falar de mim. E vem conhecer o meu trabalho, ou o meu trabalho com o Lucas, o meu trabalho com outros autores pela primeira vez. Então é importante pro autor estar nos eventos, tentar estar nos eventos sempre que possível. Nós fomos muito bem recebidos pela organização do evento, pelo Sam, e toda a equipe que ajudou a organizar os voluntários, todo mundo que trabalhou lá. Foi um evento de muito carinho, muito amor pelos quadrinhos. A gente sentia essa receptividade, a gente se sentia bem-vindo e querido por todo mundo. A mesa não teve custo, e todos os custos desse evento foram bancados pelo Sam e recuperados por causa de uma campanha no Benfeitoria. O evento foi tão especial, deu tão certo, foi tão querido, tão amor, que a segunda edição já está confirmada. Então, galera, se preparem, porque a Conta Vida Jimicom vai acontecer de 27 a 29 de novembro de 2020, de novo na Casa de Cultura do Tantã, só que agora dentro do calendário oficial de eventos culturais da Prefeitura de São Paulo. Então, esse evento, que nasceu como um evento relativamente pequeno, feito do amor, da paixão, da dedicação, de um cara incrível que é o Sam, agora faz parte, depois de uma edição, de um dia, já faz parte do calendário oficial da Prefeitura de São Paulo. E vai ter o apoio da Prefeitura, e, cara, eu estou muito feliz por isso, muito feliz pelo Sam, e muito feliz que a Prefeitura percebeu a validade, né, a relevância desse evento, e que possa se tornar um evento de tradição em São Paulo. A gente precisa desse evento em São Paulo, é muito importante que aconteça, é muito importante que vocês, leitores, apareçam por lá quando tem esse evento, e ajudem a divulgar para mais pessoas ficarem sabendo. Eu vou deixar aqui no vídeo e na descrição os contatos, na botão Jimicom, para você seguir eles no Twitter, no Instagram, e ficar por dentro dos eventos, das próximas empreitadas que esse evento pode desdobrar. Um agradecimento de coração, de verdade mesmo, para o Sandro, para toda a equipe que trabalhou com ele na Butantan, para a Casa de Cultura do Butantan que abrigou esse evento tão legal. Um agradecimento super especial para o Lucas Oda, meu parceirão de eventos, coautor do Monstruário. E um agradecimento para você também, se você estava lá no evento, deixa um comentário aí, fala o que você achou também, deixa seu feedback, super importante. Se você leu o Monstruário, se você leu meus livros, se você curte meus vídeos, deixa um oi aí para a gente saber. É sempre bacana receber o feedback de todos vocês. E por hoje é só, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo de vlog de eventos. Mantenha-se criativos, mantenha-se apaixonado, meus queridos. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. E agradeço muito a presença de vocês. Tá bom? Beijo, beijo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.